Aqui nessas duas linhas nós temos plantas de sementes, isso é uma planta algas da região de Humboldt, eu dei uma limpada nela anteontem, há dois dias atrás, estão vendo? Tem as folhas no chão, os galhos estão bem visíveis, se vocês notarem que tem folha no chão né, que a gente retirou no chão delas, e essa aqui ainda tem que tirar umas folhas amarelas, essa também, mas eu deixei um pouco, porque os dias estão muito quentes né, sempre o galho visível, os talinhos visíveis, é importante para a planta, outra coisa, feito apical né, para ela se subdividir, agora já está na hora de fazer outra apical nelas, tá, nessas também ó, já está na hora de eu já vir aqui ó, e já quebrar essas apicais, tá vendo ó, com isso a planta vai aumentar o volume de galhos substancialmente, pelo menos essas quatro plantas aqui ó, vão desdobrar, mesma coisa essa, plantas de semente, quanto mais bucho, quanto mais apicais a gente tiver né, mais produção nós vamos ter, tá certo? Olha a saúde dessa planta, muito saudável, mas tá vendo ó, tá crescendo assim por quê? Tá encontrando vizinhos né, vamos limpar ó, vamos tirar esses galhos internos ó, só tá atrapalhando ela, fazendo com que ela procure lugar né, para poder crescer, tirar o encontro das folhas, que ela vai melhorar, ela vai abrir mais né, ou podemos fazer ó, que é o que eu vou fazer com essa, é o lining né, main line, que é direcionar elas, vamos fazer com ela, vai ficar bom, então é isso, apresentando as plantas, essas plantas tem 50 dias, 45 dias, 50 dias, ok? E as de clone nós temos 60 dias, teremos mais 35, 40 dias de vega, elas vão dobrar o tamanho ainda, se Deus quiser, tamo junto!